Olá, guris e gurises, tudo bem? A nossa placa de 100 mil inscritos aqui do canal chegou tem umas duas semanas e eu não consegui gravar o vídeo antes, em agradecimento a vocês. Eu postei uma foto lá nas páginas e o mesmo que eu escrevi lá, eu falo aqui. Que a placa é de vocês. Eu faço os vídeos, sim, eu gravo, eu edito, eu pesquiso, eu crio as pautas, mas se não fosse a aceitação de cada um de vocês, com certeza eu não teria ganho esse presentão aqui. Por isso que eu afirmo, sim, que é de vocês e eu sou muito, muito grata a cada inscrito aqui do canal. Eu sou muito grata a cada pessoa que tira um pouquinho do seu dia para assistir a um vídeo meu e eu sei que esse dia é tão corrido, por isso eu deixo aqui o meu sincero muito obrigado por tudo. E como sempre, né, desculpem aí o barulho de fundo. Um beijo e até o próximo vídeo.